O amor de saco Carreta Cê tá doido Graças a Deus, apesar de todos os contratempos Estamos aí, ó Carregadito pra ir embora Deu só o olho Carreguei lá na Moca Lá pra pertinho de casa Lá na IZ O quarto faz implementos rodoviários Faz caçamba Faz aquele estante Nossa, coitada Carreguei mais chapa de ferro pra levar lá Aí deu boa Agora é 5,7 Meu, só o olho Só as meia oito Tomar um banhão Comer uma coisa Preciso jogar massinha, né Pra casa Amanhã é sexta-feira Descarregar amanhã Deixar o caminhão carregado E tudo certo Olha que tesãozinho Tudo pneu sem câmera Olha o Uno O Uno Camara Pra quem não conhece Quem não conhece Esse é o Uno Camara Tá escado em cima Esse caminhão aqui é de quarto No Quarto a 80 por hora Vê como é que a cara vai passar um carro desse Seu levo Olha o Deixa eu ver que vai me dar uma gripe Só descreve O Bob's Point é a carreira quadrada Antes eu tava morrendo Tava cheio de gente aqui no posto Estacionei de qualquer jeito Você tá doido, motorista Que moscada que eu dei, cara Nossa senhora, mas eu dormi demais Nossa, deu uma vezinha d'água Tá bom então Au Temos aqui na barra do Turvo Acende, ó Tem que dar uma batalha Parei de dormir ontem aqui E dormi demais Tem um em casa Sorte que tem um galão sem dar a letra Se tem alguma coisa melhor de dormir Eu escolhi isso Se dormir é muito bom Ontem eu cheguei ali no posto Cheguei de posto que é aquele ali Acho que é de urninho, sei lá Achei antes da barra do Turvo Cheguei daí E era onze horas Dez horas E aí eu dormi só uma horinha Eu botei despertar o celular ainda Botei o celular despertar a onze horas Pra acordar E... E até em casa, né Porque daqui em casa é uma horinha e meia Duas horinhas no máximo Duas horinhas daqui em casa Daí não despertou e eu não vi Mas tá bom Para oito horas, oito, nove, dez Dez horas eu tô em casa Descarrega Descarrega lá perto de casa mesmo E tudo certo Rapidinho lá descarga Olha o carro dando pra dentro E você tá doido, né E hoje completa Completa oito meses que eu não vou em casa Oito meses sem ir pra casa Oito meses Dá pra vocês O cara tem que gostar disso aqui, ó Tem que gostar O cara tem que ser apaixonado por isso aqui Porque senão Meu Deus do céu, cara O cara não vai muito longe E quem tem um sonho, cara De trabalhar com caminhão De viajar, de cair no mundão Se joga, Pivet Se joga porque Só depende de você Pode ter certeza Pode ter certeza E uma coisa eu falo O cara que quer isso aqui O cara O cara tem que se jogar Na primeira oportunidade Que aparecer Ah, é numa 3 quartinho Se joga Ah, é numa van Se joga Se joga Se joga É num truquezinho de empresa Se joga porque É assim O primeiro serviço O que é difícil É o primeiro serviço O que é difícil É o mais difícil Depois o cara Pegar o primeiro serviço O cara vai fazendo O nome do cara Trabalha certinho Não faz nada de errado Se dá tudo certo Se dá tudo certo Já o primeiro serviço Foi marco, né Caminhãozinho, padrãozinho Tudo originalzinho Coisa rada Eu era o cara Mais pelos mundos Só fazia sertão Se via com 30 entregas Para o sertão Na Bahia Ficava alorando A descrema Fazendo entrega Batendo a voz Mas era o que eu queria Era o meu sonho Eu era o cara Mais realizado Com o mundo A beleza Se passava a noite toda Era o mais espírito Que parceiro E olha Era o que eu queria Para mim E olha Deitando um pouquinho Meu Deus Caralho Olha lá Eita Doido E se joga Porque Isso aí Só vai depender De vocês Para vocês Para vocês Terem uma ideia Da minha família Não tem Não tem ninguém Que quer que a beleza Minha família Eu sou Que eu disse E eu corri atrás Eu fui atrás Do as coisas E se o cara quer O cara vai O cara vai O cara vai no nome de Deus Se ele vier Ele vai E ó Mais dois meses Que ela vai em casa Mais dois meses Que ele vai Mais dois meses Que eu venho Que é minha família Que é uma graça Me tem Mas é, eu tô aqui porque é uma coisa que eu amo fazer, eu gosto de apaixonar, porque é meu sonho, é meu sonho ainda, e eu continuo sendo apaixonado por isso aqui, todo dia eu sou apaixonado pelo que eu faço, todo dia. Tem um dia que se quer que assim, ah, eu me arrependi de ser caminhoneiro, não, todos os dias eu me apaixono cada vez mais por isso aqui, olha, a sensação de liberdade que isso aqui dá pra gente não existe, não existe. E quem tem um sonho se joga, é uma pena, mesmo que vá ficar longe de casa, tipo, ó, eu tô a 600, quando eu tô em Curitiba, eu tô a 600km de casa, eu vim lá de casa pra Curitiba pra poder trabalhar com caminhão, não que lá não tenha caminhão, né, aqui eu vim por uma escolha minha, né, assim, eu não vim porque eu fui obrigado a vir porque lá não tinha serviço, não, serviço tinha, só que eu vim por, eu vim por uma escolha minha, né. Pra dar uma mudada de, como é que vamos se dizer, uma mudada de sair um pouco da minha cidade. E aí, ó, temos oito meses sem ir em casa, conversando com o pai só por ligação e mensagem, só por mensagem, na verdade, porque nem ligação, não, coitado velho, nem ligo pro velho por ligação. Nós, ó, temos aí fazendo o que nós gostemos, né, que nós somos apaixonados. E você que tem um sonho, que joga, né, bota a nossa senhorinha na frente, que dá tudo certo no final, né. Mano, preciso jogar aqui na Barra da Turba agora, né, minha carga eu passei só triste em cima, cara, uma marguinha de chapa de ferro, 16 mil quilos. Tentei ir mais de boinha, né. Tentei ir mais de boinha, né. Tentei ir mais de boinha, né. Oh, meu Deus! Tentei ir mais de boinha. Tentei ir mais de… E aí?